Música Olha a nãozinha, a desculpinha não era sempre o iguaim Agora de que é a culpa do fracasso Um ou dois gols, quitó, rolou chapéu e até caneta Oh meu Deus, o sonho dos irmãos foi pro espaço Ah, essa Argentina só reclama Ah, o valor do apito e da grama Vê se para de chorar Tá difícil ver argentino contassar de novo Só o papo é para levantar e mesmo tendo é ter O papo e tudo mais, a Argentina não consegue ter paz E se o assunto é Deus, coisas angelicais Jesus menino é brasileiro, rapaz O jogador do alô, o alô brilhou E o nosso Daniel está bebendo O atendor com dó até tirou O cebolinha é a melhor de todos nós Uh, só que não deu não Brasil, vamos lá, vamos ser campeão E agora o que vamos chegar Chia, choquei o peru no frio e entra em colidinho Mas ele entrou duro feito um aço Que o monge arrebentou, fechou o gol Foi milagroso que ele fez E o guerreiro meteu um golaço Ah, bailão da trupe peruana Ah, mas nossa zebra foi insana Fez o bicampeão chorar Nós na finalita, pega o Brasil de novo Vamos fazer o peru, se mochar, vamos botar pra ferver Se embora cheio de gás, grita é do pião, é bem bom demais Olhe, se vamos aê, bloqueia até o wi-fi Outro peru, vê se não deixa entrar Alô, meu professor, toca o terror Pede pro cebolito, se pra dentro Tá show, ligo, motor, excitador Ei, carnari, vamos fazer um arrebento